Olá pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade. Hoje, estamos com mais um vídeo da série de sua batalha Beyblade, com os bays Vangleone e JetJumpter. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1, let it rip! 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 4, 1, let it rip! 5, 3, 1, let it rip! É Fangleone por 2 a 0 Agora, teremos a mesma batalha Só que na arena de ataque Então, vamos à batalha 3, 2, 1 Let it rip! 3, 2, 1 Primeiro ponto vai para Fangleone 3, 2, 1 Let it rip! Vencedor é Fangleone por 2 a 0 Então é isso pessoal O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não deixe de favoritar Compartilhar Mandar seus comentários Clique para que gostei Mas se você não gostou Explique por que Para a gente melhorar cada vez mais Então é isso Tchau E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí